Música Acabou agora há pouquinho a coletiva de imprensa do Santo André, agora nós temos os grandes aços da história toda, né? Quem vai fazer a gente sofrer e ficar feliz? Triste jamais, hein? Fernando Marqueori com a gente, treinador Dudu Vieira, um dos atletas aqui do plantel. Dudu que já tá há quanto tempo de Santo André, entre indas e voltando. É, 11 anos já. 11 anos. 11 anos, como pode falar. É feliz de estar voltando por mais um ano, feliz pela evolução que o Santo André está tendo, feliz pela comissão técnica, pelos jogadores que estão aqui. Eu tenho certeza que esse ano de 2024 vai ser um ano abençoado pra nós, seja nesse Paulistão, seja nessa Série D também, porque o Santo André é justo, né? É voltar para uma Série C e uma Série B. Mas vamos por partes. Temos um campeonato muito complicado, que é o Paulistão, mas vamos fazer uma preparação muito boa pra nós termos uma eficiência muito boa nesse Paulistão. Muitos falam que o Campeonato Paulista é o mais difícil do Brasil, e é mesmo? É muito complicado, se tratando que tem os times grandes, hoje em dia tem os times que estão numa Série B, numa Série C, mas o grupo que o Santo André está formando é um grupo muito forte. Ativamos trabalhar duro, né? Os dias, todos os dias, para poder nesse Campeonato Paulista a gente fazer uns jogos muito bons e aí a gente conseguir as vitórias. Fernando, tudo bem, bom dia. Fala um pouco da característica desse plantel que o Santo André junto com a comissão técnica está montando, porque ainda faltam algumas peças, né? Isso, bom dia, prazer em falar com vocês. Acho que é um time de que a gente prioriza primeiro a índole, o caráter, né? Os bons profissionais, os bons homens. E em relação ao futebol, o que exige hoje, né? Uma mescla de parte técnica, parte competitiva, sermos agressivos no bom sentido da coisa. Sabemos por essa dificuldade e essa montagem do nosso elenco que nós vamos precisar muito disso. De muita transpiração, muita doação, né? Estarmos sempre ligados mesmo pra que a gente possa fazer grandes jogos, né? E pra isso, eu acho que esse empenho dessa parte profissional não pode faltar de maneira alguma. A gente nota que a união do grupo é fundamental pra alcançar qualquer resultado, independente de jogadores não tão técnicos com essa mescla que você citou aqui. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, a partir do momento que em qualquer segmento de trabalho, principalmente no trabalho coletivo, né? Não temos o eu na vida, não podemos ter uma individualidade. A individualidade vai te decidir ali, o Dudu vai, né? Uma hora decidir, o outro vai decidir de uma outra forma. Porém, eu acho que nós não temos que ter a vaidade. A vaidade é o que interrompe muitas coisas de um processo maior de nós pensarmos sempre, que está acima de todos nós, que é a instituição. Nós todos passamos, né? Agora a instituição não, ela fica. E pra isso, eu acho que nós temos que ter esse lado humano, né? De termos essa inteligência, sermos sábios, que eu acho que temos que deixar sempre a vaidade de lado. Assim que esse grupo entender isso, numa formação dele, que eles se conhecerem, eu acho que isso vai ser um grande diferencial pra frente. É um desafio pro jogador, né? Porque, na verdade, o plantel tá sendo montado agora, né? De outubro pra cá. Que é diferente daquele plantel que já tá há um, dois anos. E aí também tem que ter esse esforço do atleta, pra poder entender que tá conhecendo aquele, né? O lateral do lado, o zagueiro que nunca jogou junto, pra que possa alcançar o resultado. É um desafio pra vocês também, né, Dudu? É um desafio muito grande, mas a gente temos que ser... É homem, né? A gente tem que... O mesmo sonho do Fernando vai ter que ser o meu nesse campeonato neopaulista. Se não for assim, não vamos conseguir. Igual o professor falou, ele tem falado muito sobre a lealdade. A gente tem que ser leal, né? Com o outro. Pra gente poder... Estamos juntos e unidos pra gente fazer esse campeonato paulista muito, muito forte. Como é que é a sua característica de jogo? Conta um pouquinho pra gente, pra quem não conhece o Dudu Vieira. Porque o torcedor sabe bem, né? Sabe bem, que é o xerifão que tá ali e tal. Mas conta um pouquinho a sua característica. Cara, eu me dou o máximo, os 90 minutos, nos treinos. É um jogador aguerrido demais, que se preocupa sempre em fazer o melhor para o time, para o clube. Não importa onde esteja jogando, não importa como. Eu quero realmente estar ajudando pra gente fazer uma grande competição. Esse aqui é o Dudu. Fala um pouquinho da sua característica. Como que a gente vai poder avaliar o Santo André em campo? Tipo, um time de ataque, um time mais na defesa, mais partindo no contra-ataque. Como é que é a característica do time do Fernando Marquinhos? Eu acredito que eu não tenho uma característica definida. E sim, tudo pra que a gente possa ter, dependendo das características deles, dos perfis dos atletas que nós temos. E eu gosto de estudar jogo a jogo. Eu acho que cada jogo tem o seu padrão, tem a sua característica. Por isso a importância do treinamento, de nós testarmos, entendermos. Por isso que eu falo que quando se monta um grupo, essa lealdade, essa vaidade não pode acontecer. Porque daqui a pouco, um jogo você precisa ser mais ofensivo, outro jogo você precisa ser mais reativo, defensivo. Então, eu acho que todos têm que estar prontos praquilo. E respeitando um ao outro, eu acho que esse é o melhor cenário pra que o conjunto vença. Pra quem não conhece as regras do Campeonato Paulista, são 12 times, né? São 16 times, melhor dizendo. 16 times onde os dois últimos caem, de todo o campeonato. Só que se classifica pra umas quartas de final, os dois de cada grupo. Se eu não me engano, o grupo do Santo André é Santos, Portuguesa, Ituano e Santo André. É isso? Avaliação, claro, desse grupo, que é um grupo forte. Apesar do Santos não estar numa boa fase, mas Ituano é um time bom? Com certeza, eu acho que não tem equipe, equipes mais ou menos. Todas as equipes que estão são muito qualificadas, né? Acho que temos que pensar jogo a jogo, partida a partida, pra assim irmos construindo os nossos objetivos. Vocês falam de uma pontuação de corte, precisamos alcançar X pontuação pra de repente alcançar aí umas quartas de final? Normalmente, você com 11, 12 pontos é o primeiro corte pra permanência. Posteriormente, você fala de 16, 15, 16 pra uma classificação pras quartas. Vamos alcançar, né, Dudu? Vamos sim, esse ano vai ser um ano maravilhoso pra nós. Então, sorte pra vocês, conte com a gente, com a TV Mais, com a terceira, tá bom? Obrigado pelo cara, obrigado, Fernando, obrigado. Música 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 Música